Uma discussão que transformou uma noite feliz em tragédia E como resultado, uma jovem de 23 anos que teve sua vida interrompida Lohane estava no bar com amigos quando iniciou uma discussão A jovem não estava envolvida, mas ajudou a separar a briga Chegou um indivíduo alterado, aparentemente bêbado ou drogado E armou confusão com uma das pessoas que estava na mesa E ela, não tendo nada a ver, ela tentou separar Aí nisso que ela tentou separar, isso que chegou, parece que desvirou dois tapas no rosto dela Aí conseguiram separar a situação ali, uma confusão, mas conseguiram separar e resolver logo de início De acordo com informações de familiares da Lohane Logo que aconteceu a briga no bar, a jovem voltou para casa Ela conversou com a mãe, contou tudo o que tinha acontecido E a mãe chegou a aconselhar para que ela não saísse mais de casa A jovem insistiu e ela foi atingida por disparos na rua Não se sabe ainda de quem, mas de acordo com informações Dois homens estariam numa moto, efetuaram os disparos contra a vítima Passou um conhecido, conhecido deles lá de São Pedro E chamou a mãe, falou que a Lohane estaria atirada no chão, caída no chão Ela rapidamente correu lá, mas quando chegou lá viu que ela já tinha vindo a óbito Viu uma perfuraça na cabeça Lohane foi morta a poucos metros de onde ela morava Familiares contaram para a nossa equipe que ela não tinha inimizades E eles acreditam que ela estava no lugar errado e na hora errada Uma pessoa totalmente extrovertida, tanto a comunidade de São Pedro Quem conhece ela, gosta dela, é uma pessoa que vai fazer muita falta A jovem que deixa dois filhos foi enterrada na tarde de domingo no cemitério de Maruípe O pedido de familiares agora é que a comunidade faça denúncias para elucidar o crime Fazer um clamor, tanto a comunidade de São Pedro Aqueles que presenciou a situação, sabe, denuncie Entendeu? Não deixe isso impune Que hoje foi com eles Amanhã pode ser com um dos familiares de vocês também Amém O que é isso?